Feminino, como é que foi esse time do Xerente que também deu espetáculo durante a competição e vai brigar pelo título? Pois é, vai brigar pelo título, venceu, inclusive nessas semifinais, as Rikibatsa do Mato Grosso, na outra semifinal, o grande bicho papão desses jogos mundiais até agora, que é a equipe do Canadá, o Canadá que chegou nessas finais, inclusive, com um saldo de gols impressionante. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o retrospecto da equipe, mas antes disso, vamos mostrar como é que foi a outra semifinal do masculino, né? Paraguai e Bolívia fizeram um jogo de muito disputado, no final das contas a Bolívia acabou levando o jogo 1x0, gol do hurtado de pênalti, mas um jogo onde o Paraguai teve mais domínio, teve várias chances de gol, mas não era o dia do ataque paraguaio. A Bolívia no melhor estilo Palmas, né? O Palmas era muito assim na Série D, muitas vezes era atacado, 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 aí jogava por uma bola, de repente uma bola definia o jogo. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Bolívia, essa Bolívia estilo palmense. Aí uma coisa interessante, né? Nessa final do masculino, dois times, duas representações que são um pouco, meio que marginalizadas no futebol do homem branco, né? O futebol do Tocantins é um dos últimos colocados no ranking de federações. A Bolívia há muito tempo que não ganha nada no futebol do homem branco, ganhou uma Copa América lá nos anos 50, mas desde então agora, em eliminatórias, tomou o lugar da Venezuela como saco de pancadas, mas pelo menos agora, venceu o Paraguai. E vingou, se vingou do Paraguai, inclusive, na Copa América Indígena lá no Chile, o Paraguai eliminou a Bolívia nos pênaltis. E agora é esse time do Paraguai. Durante essa semana a gente até cogitou, perguntando se era um franco favorito aí pra conquista do título, mas isso mostra também o que é um torneio de tiro curto. Como você falou, um jogo, uma bola, acabou decidindo a Bolívia e surpreendeu muita gente esse Paraguai fora da final. Pois é, o Paraguai, por exemplo, no jogo contra o Chavante do Mato Grosso, dava tudo certo ali na frente. Todas as bolas, chutava de tudo quanto é canto e entrava. O Paraguai teve chances na cara do gol, dessa vez não conseguiu marcar. É aquela coisa, o dia, não era o dia da seleção Paraguai. Bolívia, com todos os méritos, chega na grande decisão aí. É um time perigoso, um time que sabe contra-atacar, é rápido, vai dar trabalho pro gerente, inclusive. Só pra reforçar aí pro telespectador, vamos...